Pela primeira vez nesse canal eu vou apresentar o projeto de uma casa que a gente fez do zero. Essa daqui, ó, é a perspectiva da casa, mas a gente não começa já com essa imagem assim. O foco aqui desse canal sempre foi apresentar projetos com as obras em andamento pra vocês. Mas estamos de quarentena, todo mundo dentro de casa, logo logo tudo isso vai passar. E enquanto a gente tá dentro de casa, as obras estão paradas. Sim, todas as minhas obras estão paradas. Não tenho como gravar pra vocês conteúdo de obra, mas tenho como gravar conteúdo de projeto. Então depois vocês me falam se vocês gostam desse tipo de vídeo também, porque parado esse canal não vai ficar. Algumas novidades, a gente precisa se adaptar, inclusive uma novidade aqui nessa franja, que eu ainda tô me adaptando. Gente, o que faz uma mulher em casa de quarentena, né, com uma tesoura na mão? Corta uma franjinha. Mostrei essa imagem linda da fachada, né, essa ilustração 3D. Mas o projeto, ele começa numa planta, no 2D. Na verdade, começa com o estudo do terreno. Antes da gente ter qualquer planta, a gente precisa ter ali um levantamento topográfico. Como que é esse terreno? Sabe que muita gente manda pra gente, né, pedidos de projetos de casa sem ter o terreno. Aí a gente fala, olha, é melhor primeiro você procurar, né, esse lote pra mandar algumas informações pra que a gente consiga desenvolver o projeto. Ensolação, por exemplo, né, desnível desse terreno. Tudo isso é muito importante pro projeto. Ok, temos essas informações. E aí sim a gente começa com o estudo das plantas. Tem que obedecer os recursos desse terreno. A gente precisa saber o máximo permitido de construção que esse terreno oferece pra gente. Precisamos fazer aquela listinha de prioridades, né, desejos e necessidades dos clientes. Eu adoro fazer essa listinha com eles. Se vocês quiserem, eu posso deixar qualquer dia nos meus stories lá no Instagram. Não sei se vocês me seguem por lá também. E a gente tem uma listinha de checklist, sabe, que a gente gosta de conversar com o cliente numa reunião prévia, né. Pra saber ali o que precisa ser colocado nessa casa. Sabe aquela história que ao invés de você perguntar qual o tamanho da mesa de jantar, você pergunta qual o tamanho da família daquele cliente. É por aí que eu gosto de começar uma reunião. Esse projeto aqui não é o estudo topográfico, tá. Esse aqui já é o nosso estudo de níveis. Eu risquei antes, olha, pra ninguém ficar reclamando do barulhinho da caneta. Eu sei que algumas pessoas têm aflição. O que a gente fez? Pegamos aquele estudo topográfico e já organizamos o nosso projeto com os nossos fluxogramas aqui com os níveis diferentes. Então, aqui a gente tem o nível zero, que é o nível do passeio. Aqui no jardim já é o nível mais um. Ou seja, a gente já tem um metro de desnível em relação à rua. Essa área onde vai ficar o lazer, a piscina churrasqueira, a gente tem mais dois metros. Então, aqui a gente já vai ter um desnível, que a gente vai resolver com uma rampa, com uma escada. E tudo isso a gente vai pensando durante o projeto. Aqui a gente tem dois e meio. Então, quer dizer que dessa área da churrasqueira pra área de estar, eu vou precisar de um desnível de 50 centímetros. Aqui o claustro, onde tem o jardim interno, são três metros. E aqui atrás, três e meio. Depois que a gente pensa, repensa, pensa de novo, implanta, é que a gente começa a subir as elevações. Que são aquelas vistas internas e externas dessa casa. E depois que essas vistas são bem trabalhadas, aí é que a gente começa com o 3D. Mas, gente, não é na primeira imagem que a gente já tem o resultado final. Ali também a gente tem bastante estudo. A gente começou com essa imagem aqui. Então, a fachada a princípio ia ser assim, mais plana. A história da vila que a gente queria, esse conceito de casinhas numa única casa, a gente percebia mais pela lateral da casa. Nessa imagem aqui a gente consegue ver bem as laterais dos dois lados da casa. Mas a gente queria muito levar esse conceito de vila pra fachada. Como que a gente teria, então, esses telhados, essas casinhas diferentes numa única casa aqui na frente? Foi aí que a gente começou a mudar um pouquinho a cara dessa casa, até chegar nessa imagem aqui. Esse é nosso atual layout aprovado. A garagem que a gente tinha subterrânea não existe mais. Agora o carro vai ser estacionado aqui na frente, num pergolado. A gente tem um deck com a piscina e a churrasqueira, bem pertinho da piscina. E perto aqui da cozinha, que já emenda com a sala de jantar e a sala de estar. O que ganhou aqui é essa lareira incrível pra sala de estar. A brinquedoteca ficou maior nesse projeto e o vestiário, pra atender essa área externa, tá aqui fora, na varanda da casa. A gente tem também um lavabo aqui dentro, mas ele é menorzinho e vai servir mais pros convidados mais velhos, que estão aqui no final de semana. Pra criançada mesmo, a ideia é usar esse vestiário, que inclusive tem um chuveirão. A criança já pode ir embora pra casa de banho tomado. Aqui a gente tem a escada, que leva ao andar superior. E aqui a gente tem aquele claustro, que é o jardim interno desse casal, que eles vão usar demais. Aqui na frente a gente criou uma biblioteca, com toda essa iluminação natural. Aqui no fundo, a sala de TV, suíte de hóspedes e área de serviço. Aqui no andar superior, a gente tem o escritório do casal, uma circulação aqui bem ampla com o roupeiro e uma suíte master desse casal, com essa vista aqui incrível dessa janela encanto, que vai ficar com toda a vista da serra tão desejada pela minha cliente. Do outro lado aqui, lembra que aqui a gente tem aquele jardim, né? Lá embaixo a gente tem o jardim interno, o claustro. Desse lado a gente tem o quarto das meninas. São dois dormitórios com um banheiro, pra elas dividirem. É bem essa janela aqui, esse bloco desse lado da casa, é onde ficou a suíte do casal. Lá em cima, aqui embaixo é a cozinha. E eles pediram muito pra gente privilegiar essa vista, porque tem uma serra linda, maravilhosa aqui na frente, que sempre, desde o começo, foi o principal pedido da minha cliente, que ela tivesse essa vista aqui privilegiada. É super comum um projeto avançar e recuar, as plantas mudarem. Isso é super comum, tem muita gente profissional da área, que eu já escutei várias vezes falando, até por aqui, viu? No escritório. Ah, que cliente chato, não para de fazer mudança nesse projeto. E no final das contas, essas mudanças, esses pedidos dos clientes, é que fazem com que o projeto fique cada vez mais redondinho, que faça mais sentido. E é aquele belisquinho, assim, que o cliente vai te dando pra você ir melhorando nesse projeto. É impressionante como ajuda a gente. Então, dê ouvidos ao seu cliente, tá bom? Sempre. A gente apresentou pra esses clientes também todas as imagens internas da casa. Não é só a fachada, tá? A gente precisa pensar como que essa casa é por dentro. Isso é muito importante. Porque a fachada, é claro, é o cartão de visitas da casa, é ali a imagem que você tem da sua casinha. Mas o que você vai viver, o que você vai usar no dia a dia, é o interior dessa casa. Por isso que eu gosto tanto de arquitetura de interiores. Bom, essa vista que vocês estão vendo aqui é da sala, com a cozinha lá no fundo. E essa cozinha tem uma ilha deliciosa, que segundo a minha cliente, vai ser mais usada que a própria mesa de jantar. Sabe que a Lu, a Lu é minha cliente. Aliás, gente, preciso agradecer aqui a Lu, toda a família, por ter permitido, né? Que a gente mostrasse o projeto deles aqui pra vocês. Vocês podiam falar, obrigada, Lu, também, né? Pra me ajudar. E ela me falou que a mesa de jantar era muito usada por eles pra várias atividades. Não só refeições. Então, que ela queria ter uma ilha ali na cozinha com banquetas. Aí sim, pra refeição do dia a dia. Mas ela queria ter aquela mesa de jantar ali perto, pras crianças estudarem enquanto ela tá cozinhando, por exemplo. Tem um escritório nessa planta, nesse projeto, a gente fez um escritório. Mas ele tá um pouquinho longe da cozinha. E ela falou, não, eu quero que as crianças estudem perto de mim. Pra eu não ficar ali sentada do lado, fazendo a lição pela criança, sabe? Não é essa a ideia. Mas eu tá por perto se surgir alguma dúvida. Então, enquanto ela estiver ali na cozinha, as meninas podem ficar ali na mesa de jantar. E, claro, vão usar também como refeição. Um outro pedido da Lu nesse projeto foi pra gente criar uma marcenaria ali na cozinha dela que guardasse os eletroportáteis. Sabe? Aquela torradeira, um liquidificador. Aqueles equipamentos que a gente usa ali no dia a dia. Precisa tá à mão, mas não necessariamente à mostra. Então, ela falou, Paty, eu preciso de uma marcenaria que tenha uma bancada com tudo isso ali a postos, com as tomadas já tudo ligado. Mas que tenha portas. Mas ela não queria a porta de correr, porque poderia ficar com uma cara meio de guarda-roupa. Então, a gente acabou sugerindo portas com aquela dobradiça articulada. Ela tem isso fechadinho quando ela não tá usando e ela abre e encaixa essas portas dentro do armário quando ela estiver usando. E as portas abertas não vão atrapalhar a circulação da cozinha. Até agora, eu não tinha falado de um outro pedido que foi um dos maiores desejos da minha cliente. Que era ter um jardim interno. Como se fosse um claustro, né? Que a gente chama. É muito comum isso quando a gente viaja, né? Agora eu vou ser bem chique, gente. Você vai pra França, pra Itália. Então, você tem aqueles claustros no meio dos prédios. Como se fosse um pátio interno que as pessoas convivem por ali. Então, ela me pediu que tivesse esse pátio interno na casa dela. A gente criou um jardim. A casa tem esse formato em U com esse jardim bem no centro. E claro que a gente acabou abrindo as portas todas da sala e de uma biblioteca que a gente criou por ali. Pra deixar esse jardim 100% integrado com o interior da casa. Sim, eles têm um jardim ali na frente da casa. Onde tá a piscina, onde tá a churrasqueira. Mas sabe aquele jardim pra tomar café da manhã de pijama? Sem o vizinho que tá passando de manhã com o cachorro ali ficar te vendo? É esse jardinzinho no meio da casa que ela me pediu. Que dá vista pra cozinha. Pra quem estiver ali preparando o almoço. Ficar olhando pra esse jardim dentro de casa. Gente, é tão bom quando você consegue essa lista de desejos dos clientes. Então não acha ruim quando o cliente te pedir desejos inusitados. Pelo contrário, encara isso como um grande desafio. Que vai enriquecer cada vez mais o projeto. A pedido dos clientes, a gente tem duas chapelarias nesse projeto. Uma que fica logo na entrada da porta social. Que vai servir mais pros convidados, segundo ela. Como eles têm duas filhas, vai muita criança nessa casa e com mochila de escola. E tira sapato depois que brinca lá fora. Então ela falou, Pátia, eu quero um espaço que realmente seja pras visitas deixarem as coisas sem ocupar o sofá. Sabe aquela situação que a visita chega em casa e coloca a bolsa no sofá? E vai juntando mochila, bolsa no sofá. De repente não tem espaço nem pras visitas sentarem, de fato. Então ela pediu esse espaço ali. Mas a gente tem uma outra chapelaria que fica mais próximo da escada. Que leva pro pavimento superior, onde estão os quartos. E ali sim, ela pediu uma chapelaria que fosse pro dia a dia da família. Eles adoraram a história da brinquedoteca com uma casinha. Como se fosse uma casinha da árvore que com certeza vai ter alguma ali fora também. Sem prejudicar, claro, o tronco da árvore. Aliás, a gente podia fazer um vídeo, né? Só sobre casinha de árvore. O que vocês acham? Porque não pode sair pregando na árvore, gente. Você tem que construir a casinha ao redor, deixando um belo respiro pra movimentação dos galhos, do tronco. Não pode prejudicar as raízes. Enfim, outro vídeo. A gente fez uma casinha da árvore dentro dessa brinquedoteca. E o pedido da minha cliente. Eu e o meu marido queremos entrar na casinha também. Não é só pra criança. Então a gente precisou aumentar um pouquinho esse espaço. Pra isso, a gente teve que ajustar toda a sala, um pouquinho da cozinha, da churrasqueira. Todo mundo sofreu alteração. Não só por conta da brinquedoteca. Mas porque a posição da porta social também mudou completamente de lugar. Sobre projeto atemporal. Conversamos bastante. Qual será o uso dessa brinquedoteca daqui a alguns anos? Eu sou mãe, gente. Eu tenho dois filhos. E a minha mais velha vai fazer 15 anos. Eu sei, por experiência vivida, que as bonecas não duram pra sempre. Infelizmente. Mas vem outras fases maravilhosas. E como a gente pode transformar os espaços e pensar nessa transformação do espaço, junto com a transformação da nossa vida, é muito importante. A transformação dos espaços da nossa casa precisam ser pensados lá no comecinho do projeto. Porque, claro, acaba sendo um projeto mais sustentável e com menos dor de cabeça. Você sabe que aquilo, depois que acabar a função da casinha de bonecas, pode virar um escritório pras meninas, por exemplo. Temos hoje nesse projeto um escritório pequeno, que pode se transformar, por exemplo, num depósito. E essa brinquedoteca virar o escritório um pouquinho maior. Esses usos da casa que podem mudar. Isso é importante também pensar no projeto pra daqui 10, 15, 20 anos. Como essa casa fica perto dessa serra, eles já moram ali na região. E ela me disse que é super comum, no final do dia, ter aquela brisa mais fresquinha. E que no inverno esfria bastante mesmo. Foi aí que ela me pediu uma lareira. A gente fez um grande painel que deixava um pouquinho mais oculta a chapelaria das visitas, a porta da brinquedoteca. E no centro dele, essa lareira. Ecológica, claro. Vou contar uma coisa pra vocês. A gente tinha uma garagem subterrânea nesse terreno. Porque a gente acompanhou aquele desnível e a gente falou, bom, vamos aproveitar esses quase 2 metros que a gente tem, até chegar ali na casa, por conta de todo o recuo da fachada, pra cavar ali uma garagem. A hora que a gente foi fazer o orçamento dessa garagem, ficou super caro. E aí a gente pensou, por que não fazer só um pergolado aqui na frente da casa? Lá perto da calçada mesmo. E os clientes pensaram, bom, tá tudo bem a gente pegar um guarda-chuva pra chegar até a casa. Não tem problema. É claro que essa casa tinha que ter uma piscina, né? E essa piscina tá bem pertinho da churrasqueira, que tá bem pertinho da cozinha. Ai, Paty, óbvio, né? Churrasqueira perto da cozinha. Não, gente. Quem me acompanha por aqui já sabe que pra mim nada é óbvio. Sempre a resposta tá com o cliente. Não tem ninguém que conheça mais a própria vida, a própria logística da casa, como funciona esse fluxograma, né, do projeto, do que o próprio cliente. Quem não me acompanha por aqui ainda, então já aproveita e já se inscreve. Bom, uma dica que eu posso dar para os profissionais da área, pela minha pouca experiência, é escute o seu cliente. 99% dos projetos, a resposta tá na mão deles, porque eles que têm o costume de usar aquela churrasqueira, é eles que sabem como funciona a logística da família. Ai, Paty, mas é uma casa nova. Eles nunca viveram ali. Tudo bem, gente, mas eles já vivem entre eles. Eles sabem como eles se comportam. Então, alguma resposta eles têm. E nos ajuda demais no projeto. Esses clientes pediram, então, que a cozinha ficasse bem pertinho da churrasqueira. Então, essa churrasqueira, ela já aparece aqui na fachada da casa. Tá vendo? Desse lado aqui. E os acabamentos dessa casa? Em que momento isso é falado? Desde o comecinho, tá? A gente começa com uma apresentação conceito dessa casa, mostrando já algumas imagens de referências para conseguir nortear o nosso trabalho. Então, a gente apresenta diversas casas, fachadas, interiores, para entender um pouquinho o gosto desse cliente. E assim a gente vai conseguindo fazer aquele funil. Claro que durante as reuniões de plantas, né, de discussão do fluxograma da casa, a gente também coloca umas amostrinhas ali em cima da mesa, para começar a deixar esse projeto mais vivo. Então, ah, tá, aqui a cozinha, aqui a churrasqueira. Olha, a gente pensou em usar esse porcelanato aqui, essa pedra moledo ali, esse ladrilho hidráulico aqui pertinho. Então, tudo isso vai dando a carinha do projeto aos poucos. Para, na hora que a gente for apresentar aquele 3D, a gente não simplesmente colocar o material que a gente acha que vai ficar bonito. Não! Isso já foi conversado durante todo o processo com o cliente. E quando ele vê aquela imagem final da perspectiva, ele vai reconhecer esses materiais. Talvez algumas pessoas vão me perguntar por aqui se a gente faz o projeto executivo até o final, né, desde a fundação da casa. Não! Esse projeto da fundação é feito por uma empresa de engenharia. Nós não temos know-how para fazer projetos de fundação. Então, a gente trabalha em parceria com algumas construtoras, alguns escritórios de engenharia que nos dão esse suporte. Mas a gente vai sim acompanhar essa obra. E logo mais, se tudo correr bem, eu vou mostrar o andamento dessa obra por aqui também. Me fala se vocês gostaram desse tipo de vídeo, mostrando só o projeto, contando um pouquinho dessa história toda. E se inscreve no canal, me fala se gostou do vídeo. Um beijo, valeu, tchau!